Lei nº 11.416, que dispõe sobre carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, revoga as leis nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, a nº 10.435, de 27 de junho de 2002, a nº 10.417, de abril de 2002, e a Lei nº 10.954, de 16 de setembro de 2004, e da outras providências. O Presidente da República faça-o-saber que o Congresso Nacional decreta a Eusson Sônia a seguinte lei. Art. 1º As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Art. 2º Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. Art. 1. Analista Judiciário. Art. 2. Técnico Judiciário. Art. 3. Auxiliar Judiciário. Art. 3º Os cargos efetivos das carreiras, referidas no Art. 2º desta Lei, são estruturados em classes e padrões na forma do anexo I desta Lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Art. 1º A área Judiciária, compreendendo os serviços realizados privativamente por bachareis em direito, abrangendo o processamento de defeitos e execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como a elaboração de pareceres jurídicos. Art. 2º A área de apoio especializado, compreendendo os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. Art. 3º A área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias, formação especializada por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício de atribuições de cargos. Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte I carreira de analista judiciário, atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. II carreira de técnico judiciário, execução de tarefas e suporte técnico e administrativo. III carreira de auxiliar judiciário, atividades básicas de apoio operacional. § 1º Os ocupantes de cargo da analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal trabalhista e demais leis especiais serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. § 2º Aos ocupantes de cargo de carreira do analista judiciário, área administrativa e de carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fim de identificação funcional. Art. 5º Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário e da União às funções comissionadas escalonadas de FC1 a FC6 e os cargos em comissão escalonados de CJ1 a CJ4 para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. § 1º Cada órgão destinará o mínimo 80% do total das funções comissionais, para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário e da União, podendo designar-se para os restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, que não enteguem nessas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observado os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. § 2º As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas referencialmente por servidores com formação superior. § 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. § 4º Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial, que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão, deverão fazê-lo no prazo de até um ano de publicação do ato, a fim de obterem a certificação. § 5º A participação dos titulares de funções comissionadas de que trata o § 4º deste artigo em curso de desenvolvimento gerencial é obrigatória a cada dois anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. § 6º Os critérios para exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. § 7º Pelo menos cinquenta por cento dos cargos em comissão a que se refere o capítulo deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro pessoal na forma prevista em regulamento. § 8º Para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida formação superior, aplicando-se o disposto nos parágrafos terceiro, quarto e quinto desde o artigo, quando os titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Art. 6º No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos membros e juízes, cinco lados, salvo de ocupante de cargo e provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita a nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade do ingresso na carreira. Art. 7º O ingresso em qualquer dos cargos e provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe A, respectiva, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário e da União poderão incluir como etapa do concurso público programas de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Art. 8º São requisitos de escolaridade para o ingresso. I. Para o cargo na lista do Judiciário, cursos de ensino superior, inclusive licenciatura trena, correlacionado com a especialidade, se for o caso. II. Para o cargo de técnico do Judiciário, curso de ensino médio ou curso técnico, equivalente ou relacionado com a especialidade, se for o caso. III. Para o cargo de auxiliar judiciário, curso de ensino fundamental. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional, e serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso. O desenvolvimento da carreira. Art. 9º O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros do PSOL do Poder Judiciário dá-se-á mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo I. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. Parágrafo II. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão de classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente do resultado de a avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente pelo órgão, na forma prevista em regulamento. Art. 10. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho de Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Servitórios, no âmbito de suas competências, instituir programa permanente de capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de natureza de maior complexidade e responsabilidade. Da remuneração. Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Art. 12. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são constantes do anexo 2 desta Lei. Art. 13. A gratificação judiciária será calculada mediante a aplicação do preço do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta Lei. Art. 1. O percentual previsto no capo será implementado relativamente sobre os valores fixados no anexo 2 desta Lei e corresponderá Art. 18. O規iteto da Lei, Bret White. Art.rao A decimoggiana desculpe세 Art. 36. Alt. falou § 2º Os servidores retribuídos pela remuneração em cargo em comissão e da função comissionada constantes do anexo nº 13.4 desta Lei, respectivamente, bem como os sem vínculo efetivo com a administração pública, não perceberão a gratificação de que trata este artigo. § 3º O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, a gratificação de que trata este artigo, salvo na hipótese de exceção para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal do Poder Judiciário, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Art. 14. É instituído o adicional de qualificação destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em área de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, a serem estabelecidas em regulamento. § 1º O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. § 3º Para efeito do disposto neste artigo, será considerado somente os cursos e as instituições de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação na forma da legislação. § 4º Serão admitidos os cursos de pós-graduação lato-senso somente com duração mínima de 360 horas. § 5º O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado o disposto no inciso V do artigo 15 desta Lei. § 6º O adicional também é devido ao técnico-judiciário portador do diploma de curso superior. § 5º Artigo 15. O adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma, inciso I, 12,5% e se tratando de título de doutor, 10% e se tratando de título de mestre, 7,5% e se tratando de certificado de especialização. § 5º 1% ao servidor que possui um conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%. § 6º 5% para os técnicos judiciais, portadores de diploma de curso superior. § 1º Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual, dentre de os previstos nos incisos I, II, III e VI do caput deste artigo. § 2º Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso V deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. § 3º O adicional qualificado será devido a partir do dia de apresentação do título, do diploma ou certificado. § 4º O servidor das carreiras dos quadros de PSOL do Poder Judiciário cedido não perceberá durante o afastamento o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de exceção para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Cumprimentar do Serviço Público Federal do Poder Judiciário, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Art. 16. Fica instituída a gratificação de atividade externa devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário, referido no § 1º do art. 4º desta Lei. § 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. § 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. § 2º Art. 17. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico judiciário, referidos no § 2º do art. 4º desta Lei. § 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. § 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. § 3º É obrigatória a participação em um programa de reciclagem anual, conforme o disciplinado regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. § 3º Art. 18. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão, função comissionada é a constante dos anexos terceiro e quarto desta Lei, respectivamente. § 1º O valor fixado no anexo terceiro desta Lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se, até esta data, as retribuições constantes do anexo 6 desta Lei. § 2º § 3º Ao servidor integrante das carreiras de que trata esta Lei e ao cedido ao Poder Judiciário investido em cargo em comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescido em 65% dos valores fixados. § 3º O servidor integrante das carreiras de que trata esta Lei e ao cedido ao Poder Judiciário, investidos em função comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente acrescida dos valores constantes. § 3º Disposições finais e transitórias. Os cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário a que se refere ao art. 3º da Lei nº 2435, são estruturados da forma do anexo 5 desta Lei. Art. 20. Para efeito de aplicação do art. 36 da Lei nº 8.112, conceitua-se quadro a estrutura de cada Justiça especializada, podendo haver remoção, nos termos da Lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Art. 21. Os concursos públicos realizados ou em andamento na data de publicação desta Lei para os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União são válidos para ingresso nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade. Art. 22. O enquadramento previsto no art. 4º e no anexo 3º da Lei nº 9.421 entende-se aos servidores que prestarem concurso antes de 26 de dezembro de 1996 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os efeitos legais e financeiros desde o ingresso no quadro pessoal. Art. 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesas, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas, os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Art. 25. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal. Art. 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores ao Conselho de Justiça Federal e ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta Lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no prazo de 180 dias a contar desta publicação. Art. 27. A elaboração dos regulamentos de que trata esta Lei pode contar com a participação de entidades sindicais. Art. 28. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, aos aposentados e personistas, nos termos da Constituição Federal. Art. 29. As despesas resultantes da execução desta Lei correm a conta das dotações consignadas aos órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da União. Art. 30. A diferença entre vencimento fixado por lei e o decorrente da Lei nº 10.435 será implementada em parcelas sucessivas não cumuláveis, observada a seguinte razão. Art. 1. 15% a partir de junho de 2006. Inciso 2. 30% a partir de dezembro de 2006. Inciso 3. 45% a partir de julho de 2007. Inciso 4. 60% a partir de 1 de dezembro de 2007. Inciso 5. 80% a partir de julho de 2008. Inciso 6. Integralmente a partir de dezembro de 2008. § 1º Os percentuais das gratificações previstas nos art. 13, 14, 16 e 17 desta Lei incidirão sobre os valores constantes no anexo 9 desta Lei, mencionados no caput deste artigo. § 2º O percentual das gratificações em que tratam os art. 16 e 17 desta Lei será implementado em parcelas sucessivas não cumulativas incidindo sobre os valores constantes do anexo 9 desta Lei, observada a seguinte razão. Inciso 1. 5% a partir de junho de 2006. Inciso 2. 11% a partir de 1 de janeiro de 2006. Inciso 3. 16% a partir de julho de 2007. Inciso 4. 21% a partir de 1 de dezembro de 2007. Inciso 5. 28% a partir de julho de 2008. Inciso 6. integralmente a partir de dezembro de 2008. § 3º Até que seja integralizado o vencimento básico previsto do anexo 9 desta Lei será facultado excepcionalmente aos servidores referidos no § 3º do art. 4º desta Lei optar pela percepção da gratificação de atividade externa ou função comissionada que exerçam observado o disposto no art. 18 desta Lei. Art. 31. A eficácia do disposto desta Lei fica condicionada ao atendimento do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar 101. Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de suplicação. Art. 33. Ficam revogadas a Lei nº 9.421, nº 10.435, nº 10.417 e nº 10.944. Brasília, dezembro de 2006. Art. 33. Ficam revogadas a Lei nº 10.945, 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 nº 10.945